Eita, nozes! Ê, meu pai! Bom dia, pai! Bom dia, meu pai! O dia é que dói? Não dói nada! Não dói nada, tá tudo bem, bão! Tu já entrou, meu Deus! Já foi pegando as coisas do vô aí! Que que é isso aí? O facão tem lá da cama! Mas aí! Cuida, teu bicho! Proteção, né, meu pai? Tá certo! Salve, salve, pessoal! Como é que vocês estão, família? Bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal, galera! Mais um dia aí no rancho! Sexta-feira santa hoje, né, meu amor? Oi, gente! Tudo bem com vocês? E aí, meu amorzinho? Dá oi, pessoal aí! E tu, cara? Dá oi pro pessoal aí! Dá oi! De oi? E eu tô andando de moto agora! Aham! Olha a minha motoca! Brum, brum, brum! Aham! Olha! Virei campo! Tem que temperar! Tem que ser demais, bora! Isso aqui! Tá aí a peixaiata! E hoje tá limpinho aí o saquinho! Botei mais um, deixei um, palma! Eu comi um saquinho desse! Eu também comi um peixe inteiro lá! Eu deixei mais um saquinho ali pra ele ir! Onde estivemos buscando os peixes ali, galera! O vizinho aí abriu o Adair lá! Abriu o açude! Não gravei por lá, mas peguemos uns peixão coisa mais linda lá! Chegamos lá, ele tava com a... Com a carroça na beira do açude, botaram a matéria dentro, encheram d'água e ele tava com os peixes tudo dentro! Uns peixes bonitos! A mãe só vem amanhã? É... Pois é, a mãe agora... Mãe trabalhando ali na... Na cidade, o Venâncio ali daí... Tinha que trabalhar ontem o dia inteirinho, né galera? Eu acho que ela vem hoje só! A Maria vai chegar aí... Fim da tarde! Não, hoje ou amanhã? Ela vem amanhã, né? Amanhã! Ela só vai conseguir ir amanhã! Mas vai tá aí na Páscoa aí! Com nós! Meu pai tá aí já! As batatinhas lavadas aí na beirada! Cozidas lá! Tinha umas batatas cozidas aí pra nós comer hoje! Com peixe! Batata doce é bando, né? Com peixe frito aí, cara! Se engasgo com... A gente tá com a batata por cima, né galera? Hihihi! Eeeh meu pai! Peixe na banha! Peixe na banha! O farinho tá usando farinha de milha? A farinha de milha é a melhor! É a melhor, né? Não queima muito, né Maicon? Sim! Isso aqui é atuar um pouco forte! Isso aí vocês comem isso aí! Não, pode tirar essas batatinhas! Não! Pode deixar assim! Só que não come deixa! É isso aí! Botei alho! Limão! E sal! Tá bom! Ouça a gente péssiu! Não, né bто? Tá bom! Tchau, tchau! Não! Há gente péssiu! Não péssiu! Tá bom! Se inscreva no canal. 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 É galera, acompanha os vídeos aí que ó, vai sair a carnação da porca. Já era pra ter feito. Mas a mãe foi trabalhar lá pra cidade, mas a gente dizia que a gente queria que ela estivesse junto aí no dia, né? Daí como ela vem amanhã. A hora que ela chegar, nós já vamos tá fazendo, mas daí ela vai chegar a tempo, né? Pra tá com nós aí, como é que vocês preparam os peixes aí, galera? Vocês usam alguma farinha, vocês usam alguma farinha, vocês usam alguma farinha, ou fizeram uma assadinha aí, como é que vocês fizeram aí na sexta-feira santa aí, galera? Aham, conta pra nós aí, conta pra nós aí, deixa aí nos comentários, vamos gostar de saber. Ah, o arroz não venceu esperar, né? É bom demais. É bom, né? Pensa em gente que gosta de peixe, é nóis, né, meu moleque? Ah, meu Deus. Pensa em casa o açudezinho lá, pelo que agora eu já tomei banho, tô limpo aí, senão nós ia pegar um galãozinho, ia lá pegar uns quarenta assim, ó, e botar ali, vai dizer que eu vou fechar só segundo, dá pra pegar aí uns quarenta e cinquenta lá. Pra botar aqui embaixo? Ah, sim, né, dá, mas se der seca, não vai se secar? Não, acho que não, né? Não, ali não seca mais, agora é porque fechou por baixo, daí eu vou pegar um, vou comprar um rastel, né, Marco, pegar um cabo, um pulidão assim, bem fininho, daí mete lá e tira aquelas balpas de coisa que cresceu ali, né, e daí se pegar, vazar, tu conta cinco metros de cano só, e bota inteiro, pago de comida só na taipa, e daí bota uma curva e bota o cano, daí quando deixa o cano pra cima, quando vem que vai vazar, que vai entourar o assunto, deita o cano pro lado, assim, forte ali, cava, entra o cano ali, sai lá, daí não arrepenta o assunto, o lado pode criar peixe com o meu gasto lá, e eles deixam três anos tratado, cara, um ano tratadinho lá, esse meio, um ano tratadinho lá, dá dois primeiros, dá dez peixes, dá vinte quilos, eles pra mim pegar a segunda lá, o cara pegou a mesa, sacou ali, botou a água dele, não, teve gente lá que pegou lá, ele tinha, quando eu tive lá pra pegar os peixes, tu nem desceu até lá embaixo daí, né? Não, o meu dor queria cortar os elefantes, minha delas, se não os elefantes, deixa que eu vou botar uns peixinhos na fila, mas daí tem que ser carpa capim, né, daí que é bom. Mas é, tem que ser carpa capim, come tudo que é páscoa, né, que é que tu botar, né, ontem quando eu tive lá, daí, meu Deus, pai que eu virei, pai fez uma caipinha aqui, quase que eu te virei teu gole aí, bota pra lá, daí tive lá embaixo pra pegar os peixes lá, eles estavam lá no açude, lá embaixo, que ia ser caro, e daí os peixinhos pequenininhos, eles tinham uns baldes cheios, cara. Teve gente que pegou lá, mas daí eu tava lá e o tempo começou a se armar, se armar, daí eu peguei e vim embora, mas passou uma meia hora, eu acho, só desabou ali água, daí eu acho que eles pegaram, tava com a carroça, eles botaram a carroça na beira do açude, galera, botaram a matéria dentro, né, encheram de água e os peixes estavam tudo dentro. Daí eu acho que começou a se armar demais, o tempo a chuva lá, eles tiraram os peixes tudo, botaram uns tonelos e trouxeram pra cima. Daí eles limparam os peixes e picaram tudo, né, pai. Daí quando tu foi lá buscar, já pegou pronto, limpo, né. Ele limpi, daí ele tirou tudo, filho. Ah, ele tirou tudo, né. Essas coisas assim, ela deixou limpinho, lembro, mas não tem nada, tirou a cabeça e tirou tudo. Não, olha só aquilo pra te ver. Eu cortei, meu pai, só que vi e tiraram o quilo. Ele pegou dois peixes, deu dois quilo e meio, dois peixes, né. Daí dava cinquenta pílios, eu disse, não. Impressor, eu sabia, eu vou deixar com quarenta pílios e ainda vou pagar um litrão pra nós. Mas é? Então tá vendo? Eu piquei, eu comi a fusel aqui no atuar, ele tem dois sapinhos cheios ali pra der a mãe ver, né. Aham. E a Rose vai preparar uma saladinha de repolho, hein, meu moleque. Repolho e tomate. Ah, repolho e tomate. Repolho e tomate. Tá bom. Vai ter um vinhozinho aí. Ficou, eu deixei com as barbataninhas assim, mas isso aqui, bem torradinho, galera, vai tudo. Né, amor? E eu não como, sim. Eu como. Não tudo, né. As pontinhas assim, ó. Claro que sobra bem, né. Mas bem torradinho, a coisa boa. Se eu não comer do peixe arroz, você tá apavorado. Eu boto os pedaços assim e vou comendo. Tiro com a... Né, amor? Vou tirando o calinho assim no canto da boca e vai sair. E o vinho, meu moleque. Tem que pegar, hein. Dá um vinhozinho junto aí, galera. E aí, pessoal. Peixinho frito. Vinhozinho. Vinho do porto. Porco Alegre, né. Ô Timão. É, amor. Ó, o pai tá com a camiseta do Timão. Camiseta do Timão. E o boné do Timão. É. E a rosa velha tá tracada. Meu Deus do céu, meu. Que cemitério é esse aí dentro do prato, hein, tchê? Ah, a bicha velha gosta de peixe. Hoje pode. Hoje pode, né. Eu vou criar peixe pra nós aí, né, rosa. Hoje que vem eu vou pegar o arrendamento até lá em cima e fazer mais dois açudezinhos. Os açudezinhos vão criar uns peixes, né, pai? Sim, vão criar uns peixes. É, vai um peixinho frito. Eu não vendo pra ninguém. É só nós. Só pro consumo. Só pro consumo. É, pai meu. Já almoçamos. Já descansamos um pouco, digerir a presa. Pai, agora que tá terminando de almoçar ainda. Não é? Não é, meu pai? Sim. Ô, meu pai, eu vou descer então. Nós vamos descer a casa, pessoal, que o tempo tá trovejando e querendo chover. E vai chover mesmo. Eu pego alto aí pra ele não precisa. Vai, né, pai? Nós vamos descer antes que pega chover e daí fica ruim também. Pai, vai dar uma saída agora também? Daqui a pouco? Vê a matoca dele. Matoca, mas não precisamos. Matoca dele? Matoca. Ah, motinha. Então tá, meu pai. Tchau. Tchau, meu filho. Tudo bem. Amanhã nós estamos por aí de novo. É, mostra pra ela quem é que manda aqui, rapaz. Vai lá. Vai. Me dá no curso. Sai daí. Manda sair. Mas, ó. Mostra quem é que manda aqui. Vamos lá. Essa galinha é brava, rapaz. Vá sim, vá sim. Galinha é brava, homem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vai. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí Olha a loucura! Olha aqui pai! Olha aqui pai! Dá tchau pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! É melhor que não chove então! Foi mal aí galera! Efeitos colaterais da gripe recém curada! Eita, barbaridade! Pior que tá caindo uns pinguinhos bem pouquinho galera! É capaz de vir uma chuva ainda aí! Eita, louco! Antes que chove aí galera! Passando aí só pra encerrar o vídeo mesmo pessoal! Vídeo meio rápido aí! Só mostrando um pouquinho ali! Do nosso almoço lá com o pai! Comemorando sexta-feira santa aí né galera! E desejar a todo mundo aí que acompanha o nosso canal aí! Que tenha tido também um ótimo dia aí pessoal! Um dia especial de comemoração com as suas famílias aí! Seus amigos, seus pais, sua mãe, seus filhos tá bom! Que tenha sido um dia especial pra todo mundo! É um dia especial, um dia de comemoração né galera! Então a gente deseja que todo mundo tenha tido um ótimo dia aí! Tá bom família? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí galera! Se gostaram, deixa aquele joinha aí pra fortalecer! Que o joinha ajuda demais! Se não for inscrito no canal, te faça aquele convite né! Se inscreve no canal galera! Venha fazer parte de você também aí! Da grande família Rancho Fundo! Essa nossa família no Youtube aí! Especial demais! Tá bom? Obrigado pela companhia! Um abraço da família Fretz! A gente espera vocês no próximo vídeo! E se acompanhou o Victor aqui! Deixa aí nos comentários! Peixe frito! Tem tudo a ver né galera! Tá bom? É isso aí ó! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti